A CIDADE NO BRASIL Seja tão cheia de ódio e ressentimento Ivana, por que odeia tanto a sua prima Valentina? Você é completamente louca Você acha? Tenho certeza Claro, você é muito inteligente Tanto que soube convencer a Tininha de que seu carinho por ela é desinteressado Mas eu no lugar dela não confiava, sabia? Porque mesmo sendo boa como ela é, Valentina tem muita fibra E um dia você pode se dar mal Quem pode se dar mal aqui é você, sua vira-lata Esse seu sorrisinho vai sumir rapidinho Porque no momento em que me der na telha Eu faço você desaparecer dessa casa Ai, pois saiba que isso não me assusta Porque mesmo sendo uma velha, eu sei trabalhar para ganhar a vida E agora me dá licença, Ivaninha Essa vira-lata aqui vai abrir a porta Ai Meu amor Eu andei pensando e acho que você tem razão Devemos morar sozinhos depois de casados Ah, então você vai pedir a sua prima e a sua tia para saírem da casa? Não Não, eu não posso fazer isso Ah Mas eu acho que nós dois devemos morar em outro lugar Eu tenho certeza de que entre os imóveis que você administra Pode encontrar algum que nos agrade Sim, eu posso, mas... Mas o que? É que eu não acredito que possa encontrar uma propriedade que se compare com uma mansão vilaça Eu digo por você Porque eu seria feliz vivendo em qualquer canto, contanto que seja ao seu lado Alonso Meu coração não me engana Agora estou completamente segura De que você é o homem da minha vida Bom dia, doutor Ernesto Bom dia Desculpe fazê-lo esperar Não, não se preocupe, Isabel Mas o que aconteceu? Um momentinho Eu só vim aqui lhe trazer isso como... Como uma amostra do carinho que eu tenho por você E na esperança que me desculpe Muito obrigada Muito embora eu tenha que confessar que eu não sei exatamente o que eu fiz para ofendê-la Não diga isso, não diga isso Sente-se, por favor Eu é que tenho que pedir desculpas Ultimamente tenho estado muito nervosa e acho que descontei no senhor Ah, e... Perdão E posso saber o que é que a tem deixado tão nervosa? Ah, doutor Ernesto, doutor Ernesto Estou percebendo que minha vida é um caos Como assim? Tudo pelo que lutei durante tantos anos Agora está vindo abaixo E eu não aguento Por favor Não aguento Eu não aguento Ah, meu Deus, não fique assim Não tem problema que não tenha solução Eu queria mesmo é morrer Morrer, doutor Ernesto Não, 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 o que que é isso? Não, não Eu não queria que me visse nessas condições, me desculpe Não, não Por favor, preste atenção Olha, eu só quero mesmo Isabel, perdão Acho que é melhor eu ir embora Não, doutor Ernesto Já tenho idade suficiente para escolher a companhia das pessoas de quem eu gosto Então, por favor, sente-se Está tudo bem Está tudo bem Calma Tia Isabel? Estou aqui, filha Mas o que que houve? Tia, doutor Ernesto, que bom que está aqui Tenho uma grande notícia para vocês A melhor notícia do mundo O Alonso e eu fizemos as pazes O que você disse, filha? Que vai ter casamento, Nita Agora não tem mais nada para impedir que eu me case com o Alonso amanhã Foi uma noite inesquecível Foi uma noite inesquecível Espero que possamos repeti-la Desaparece 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 da minha vida para sempre Para sempre Para sempre Quer tomar um café comigo? Não, obrigada Eu só vim Só vim recolher os objetos pessoais do meu marido Alonso Já prestei meu depoimento na delegacia de homicídios E disse exatamente o que penso E o que você pensa, Nádia? Que Ivana, a prima da Valentina Vilaça Era amante de Oscar E que ela o matou Nádia, olha Eu achei que tivesse concordado comigo Que não era conveniente envolver a Ivana Na morte do seu esposo Por que se preocupa tanto com essa mulher? Bom, ela Ela é a prima da minha noiva Entenda Eu não quero que nada de ruim estrague o meu casamento Eu sinto muito Mas pra mim o mais importante é descobrir quem matou meu marido Ah, eu entendo Mas isso não vai mudar nada Tem outra coisa que quero falar com você Por favor Pode dizer Alonso No que se refere a sociedade entre você e Oscar? Sabe Ele não tinha seguro de vida e Com sua morte Eu fiquei desprotegida e E pensei que talvez você queira comprar a parte dele na imobiliária E também me dar as comissões que ele tinha direito pelas vendas deste mês Me desculpe, Nádia Mas entre o Oscar e eu não havia uma sociedade legalmente constituída Nós só trabalhávamos juntos e dividíamos as comissões em partes rigorosamente iguais E isso é tudo Como? Para você entender Eu não posso lhe dar o que você veio aqui me pedir E tem mais Justo nesse momento eu estava revisando com a minha secretária os extratos bancários E parece que o seu marido retirou uma considerável soma da nossa conta bancária conjunta Não acredito em uma palavra do que me disse Estou disposto a comprovar tudo Para mim você não vai comprovar nada Esses documentos vão mostrar ao meu advogado Eu farei isso com todo o prazer Só que o seu advogado vai ter que esperar Porque amanhã eu vou me casar Ficarei fora do país por um mês É verdade Seu casamento Aproveito a ocasião para me desculpar por não estar com você num dia tão especial Mas você vai entender Que não quero saber nada dessa família E nem de você Eu vou te dar Donde a vida, ah-ah. Nesta... Donde a vida, ah-ah. Isso. Com muito cuidado, hein? Levem lá pra baixo, por favor. Com cuidado. Marcelo? Marcelo? O que é isso? Estão arrumando o jardim para a recepção da Nivana. Você não sabe que o casamento foi cancelado? Não, senhora. Agora há pouco eu entrei na cozinha. E ouvi a Benita contando para as meninas que a Dona Valentina tinha feito as passes com o noivo. O quê? O que disse? É sim, é sim, que a Dona Valentina vai mesmo casar amanhã. Seu Alonso tem que ver isso. É a informação que solicitamos ao banco e mostra os últimos movimentos que seu Oscar fez na conta. Mas que droga! O miserável dos carros desviou uma grande parte do dinheiro! Eu posso ajudar? Boa tarde. Essa é a casa de Valentina Vilaça, não é? É, sim. Posso falar com ela? Quem é você? É que ela não me conhece. Eu sou Brenda Castanho. É muito importante eu falar com ela antes que ela se case com Alonso Penalva. Eu sou Valentina Vilaça. E o pior de tudo é que eu não posso acusar um morto de desfalque. Droga, você é uma inútil, Margarida! Eu, senhor... E quem mais, estúpida? Hein? Quem mais? A sua obrigação era checar os extratos da conta todo dia! Mas se tivesse cumprido com a sua obrigação, isso nunca teria acontecido! Anda, sai daqui! Está despedida! Sai daqui imediatamente, sem indenização, porque depois desse desfalque, você não tem direito a nada! Meu Deus, senhor Alonso! Não pode me despedir assim de repente! Onde é que eu vou conseguir outro emprego de hoje pra amanhã? Não é justo! Isso é problema seu e não meu! Não, senhor! O problema é seu, sim! Eu sei muitas coisas que o senhor não gostaria que viessem à tona! Você está me chantageando? Pense o que o senhor quiser! Margarida! Espera, Margarida! Espera! Margarida! O que é de tão importante você tem a dizer antes que eu me case com Alonso Penalva? Seja o que for, diga logo! Eu quero saber! Não sei se você já está sabendo que Alonso é pai de um menino! Quê? Tem certeza? Claro que eu tenho certeza! Porque eu sou a mãe desse menino! Alonso tem um filho com você! Por favor! É verdade! Já faz sete anos quando Alonso vivia na minha cidade! Nós namoramos! E eu acabei engravidando! Agora Santiago vai fazer seis anos! Me desculpe! Brenda! Eu acho que você e eu precisamos ter uma longa conversa! Por que então não vamos tomar um café para você me contar tudo? Está bem! Calma, calma! Vem! Vamos no meu carro! Obrigada! Muito obrigada! 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 É por isso que eu tinha que falar com você, Valentina! Me desculpe por ter aparecido na sua casa dessa maneira, mas... Me preocupa que quando Alonso se casar com você, perca o interesse pelo Santiagoinho! Eu entendo perfeitamente bem, Brenda! E escuta o que eu vou dizer! Não tem com o que se preocupar! Não? Não, é verdade! Apesar de eu sentir muito o que o Alonso fez, você tem que compreender que eu o amo! E pra mim, o que houve entre vocês é coisa do passado! Ai, se eu vou começar uma vida nova com ele, terá que ser sem reservas... Nem críticas! Nem críticas! Entendo! Mas o que eu não vou permitir é que um menino indefeso fique desamparado! Isso quer dizer que... Que eu mesma vou cobrar que o Alonso cumpra com as suas responsabilidades! Pra que pro seu filho nunca, nunca falte nada! Nunca! Na verdade, Felipe, eu não sei onde Ivana foi e não tenho a menor ideia da hora em que ela vai voltar! Ah, não tem problema, Dona Isabel! Eu só queria perguntar se ela quer que eu venha buscá-la pra irmos juntos à igreja! Bom, eu não saberia dizer, Felipe! Eu imagino que minha filha ia adorar a ideia, mas vai ter que esperar pra falar com ela! Tudo bem! Pode avisar, então, que eu ligo mais tarde pra nós acertarmos tudo? Sim, claro! Eu dou o seu recado! Senhora, acabou de chegar um policial procurando a Dona Ivana! Um policial? Uhum! Mande entrar! Sim, senhora! Mas o que um policial quer com a Ivana? Ah, Felipe, por favor, fica comigo, sim? Claro, eu fico com a senhora! Boa tarde! Boa tarde! Muito prazer! Eu sou o delegado Toledo, da Delegacia de Homicídios! Sim, por favor, queira sentar! Pelo que eu sei, aqui mora a Dona Ivana Dorantes! É, eu sou a mãe dela! Muito prazer, senhora! Eu preciso fazer algumas perguntas à sua filha, mas a empregada me disse que neste momento ela não está! É, ela saiu! Posso ajudar o senhor? Considerando que depois eu possa falar com a Dona Ivana, talvez a senhora possa me dizer onde a sua filha estava na quarta passada entre as sete e as oito da noite! Sim, ela estava justamente com o Dr. Felipe! Hum, entendi! Ah, quarta-feira, tá! Vocês são namorados? Não, eu sou só um amigo! E pode confirmar o que a senhora disse? Posso! Você lembra da hora exata em que se viram? Peraí! Se a minha mãe te perguntar a que horas nos vimos ontem, poderia dizer que foi às sete? É, mais ou menos perto das sete, mas por que essa pergunta? Eu não sei se estão sabendo que um homem chamado Oscar Almeida foi assassinado exatamente nesta data e hora. Sim, eu já sabia. O que a Ivana tem a ver com isso? A esposa da vítima afirma que o marido e a senhorita Ivana Dorantes eram... Bom, que mantinham relações íntimas. Obrigada, Valentina. Jamais pensei em dizer isso, mas... Você é uma boa pessoa. Não tem nada que agradecer. E sabe de uma coisa, Brenda? O quê? Eu adoraria conhecer o seu filho. Tem mais, eu queria que você e... Como é mesmo que se chama o seu filho? Santiagoinho. Eu desejo de todo o coração que você e Santiagoinho possam ir ao casamento amanhã. Pensei em fazer isso, mas Alonso me proibiu. Esquece! Eu me comprometo a convencê-lo. Mas meu filho está longe daqui e você se casa amanhã. Eu sei. Mas ainda temos tempo, você não acha? Ah, eu estou pedindo. Veja como um favor muito especial para mim. Você é tão boa, Valentina, que eu não posso negar. Eu prometo que amanhã meu filho e eu estaremos na sua festa. Ai, obrigada, Brenda. Você é tão linda. Tem outro favor que eu queria pedir. O que quiser. Avise-o, Alonso, que você e seu filho estarão conosco amanhã na igreja. Mas... Não diga mais nada. Depois eu mesma me encarrego de contar os detalhes. Mas... Mas eu quero que ele receba a notícia de você. Não admito que ofenda minha filha dessa maneira. Está manchando a reputação dela. O senhor não ouviu o que o doutor Felipe disse? Ivana estava com ele no momento em que aconteceu a morte desse homem. Pois é, mas a senhora Nádia Almeida afirma outra coisa. O senhor está nos chamando de mentirosos? Mas é claro que não, senhora. Simplesmente estou cumprindo com o meu dever. Encontrar o culpado do homicídio de Oscar Almeida. Procure em outro lugar, porque aqui não encontrará nada. Pode deixar, senhora. Eu já vou indo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Felipe, Felipe, eu imaginava o motivo da visita desse delegado. Por isso eu pedi para você ficar. Para que, através do seu depoimento, minha filha ficasse livre de qualquer suspeita. Ah, claro. Alô? Como vai, Alonso? Ah, é você. Você não se cansa de... Eu só liguei para dizer que amanhã seu filho e eu vamos ao seu casamento. Eu te proíbo. Eu proíbo você terminantemente. Não tem nenhum direito de me proibir nada. Já está tudo resolvido. Liguei para minha mãe. Ela vai embarcar o Santiago logo no primeiro voo para cá. Acho justo que o Santiago conheça o pai dele. Brenda! 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 Eu não esperava te ver mais hoje, mas adorei quando disse que vinha. Olha, Valentina, eu preciso falar com você. Eu tenho uma coisa muito importante para lhe dizer. Eu também tenho uma coisa muito importante para lhe dizer. O que é? Te amo. Mas isso eu já sei. Mas é a última vez que me ouve dizer isso como uma mulher solteira. A próxima vai ser como sua esposa. Valentina, eu... Isso é para você. O que é? É um presente muito especial que eu quero que você use amanhã no nosso casamento. Não vai abrir? Não vai abrir? Era o preferido do meu pai. Valentina, eu não posso aceitar isso. Não menospreze. Meu amor, quem melhor do que você para ganhar isso? Mas não precisa colocar agora, não. Use amanhã. Bom, e... E o que tinha de tão importante para lhe dizer? Bom, eu... É sobre... Você lembra que hoje de manhã nós conversamos sobre a Brenda... E o filho dela? Lembro. Pois então, a verdade é que... Valentina, telefone ao seu Odair da Orquestra. Vai atender? Ah, vou, tia. Espera só um minutinho, eu já volto. Tá. Oi, Alonso. Pronto para o grande dia? Você não vai me dizer o que está pensando? Por que está dizendo isso, Ivana? Por nada. Simplesmente foi um comentário. Não lembra mais do que eu te disse? Você já disse um monte de besteiras. Estou falando do cofre da Valentina. Tudo o que está lá pode ser nosso. Eu estou só lembrando para o caso de você se arrepender de casar com a minha prima. Pense nisso. Pense nisso, amor. Ainda estamos... em tempo. E isso pode ser a solução de todos os seus problemas. E isso pode ser a solução de todos os seus problemas. Entrem, entrem. Vamos. Por ali, por ali. Podem ir. Não, senhor Aldair. É que eu prefiro que nesse momento o quarteto de cordas toque Mozart. É muito mais romântico. Venham. Venham, passem, passem. Passem. Podem ir, por aqui. Com muito cuidado. Cuidado, viu? Tá bom, entendi. Aqui. Assim. Isso. Valentina. 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 Espera um pouco, senhor Aldair. Ah, meu amor. Eu vou demorar muito mais do que eu pensei. Ai, peraí. Meu amor, olha. Acho que é isso aqui. Eu te espero. Só um minuto. Amanhã você me diz o que era, tá? Eu te amo. Eu. Eu também. Achei. Tenho, tenho, tenho sim, senhor Aldair. Tá tudo aqui. É. Primeiro. Isso. Aham. Exatamente. Mas... Eu... 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 Valenciana. Como vai, Alonso? O prazo para pagar a dívida está prestes a expirar. E como você não cumpriu com a sua parte do trato, eu vou cumprir com a minha. Já até aluguei um terno para ver o seu casamento amanhã. Correção. O seu enterro. Quem é? Senhor Alonso Penalva. É o delegado Toledo. Eu preciso falar com o senhor. Eu preciso falar com o senhor.